Turururu 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 Aqui ninguém mais ficará Depois do som No final Será o que não sei Mas será Tudo Demais Nem o bem Nem o mal Só o brilho calmo Dessa luz O planeta Calma será Terra O planeta Sonho será Terra E lá No fim daquele mar A minha estrela Vai se apagar Como brilhou Fogo solto no caos Aqui também é bom lugar De se viver Bom lugar será O que não sei Mas será Algo a fazer Bem melhor Que a canção Mais bonita Que alguém lembrar A harmonia A harmonia Será Bela A dissonância Será Bela E lá no fim Daquele mar Daquele mar A minha estrela Vai se apagar No fim daquele azul Como brilhão Fogo solto no caos Du 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Legenda Adriana Zanotto